E belezinha pessoal, TV FLP no ar mais uma vez, aqui quem fala é Felipe Lopes, e estamos aí com mais um vídeo de OMSI aqui no mapa Curitiba, esse que é o mapa oficial da empresa virtual Expresso Nacional, lá do meu amigo Erlon, Luiz, Wesley, Matheus, toda a galera lá, que é aí do grupo Expresso Nacional. Então estamos chegando aí no nosso ponto, eu que estou aqui na linha 513 Rauer Boqueirão, no carro SA009, quem for de Curitiba aí vai conhecer, vai entrar alguém aqui, deixa não me perdoar que estou resfriado, entrou uma passageira, uma moça simpática e educada, vamos lá galera, vamos lá que o tempo ruge, e essa puca aí é grande, como dizia o Giovanni emprota, né? Vou dar um pause aqui rapidinho galera, só para ajeitar aqui o banco, agora está firmeza. O passageiro já está reclamando, vai tomar banho minha filha, pô, reclamando de que? A gente está indo para o Rauer, né? A gente sai lá do terminal Boqueirão, vamos lá para o Rauer. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Bora minha tia, bora? Bora que eu não tenha tempo para ficar esperando não. Tem mais o que fazer. Vamos lá. Linha 513, aí vamos nós. Próximo ponto ali na desembargadora do Tano de Paula, aqui ó, tá cheio esse ponto aqui, hein? Vamos lá. Alô, bora meu povo. Olá, tudo bem? Bora minha tia. Curitiba é uma cidade civilizada, então todo mundo tem o Curitiba Card. Ou Paranacardi, sei lá como é que vamos lá. Vamos lá. Quando a gente começa a desenvolver, tem que frear de novo. O ponto está cheio aqui, hein? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, motorista. Vamos embora. Bora. Mas o OMSI, ó, show de bola. Estou voltando aí para fazer vídeo de OMSI 2 para divertir a galera aí. Olá, tudo bem? Alô? Alô? Só ponto cheio. Vou virar aqui a direita. Ah, que povo reclamão, hein? Cruz e credo. Mais uma viagem aí para o Expresso Nacional. O pessoal sempre manda comentário aí do Expresso Nacional, como é que faz para entrar. Galera, é uma empresa pequena, então assim, não é sempre que eles estão com vagas abertas. O pessoal costuma chamar só quem é conhecido mesmo, entendeu? Eu não tenho vínculo nenhum, assim, com o dono, com a diretoria. Então, eles é que decidem quem entra e quem não entra, sacou? Eu mesmo não tenho muito poder de decisão ali, não. Mas é uma empresa bacana. É legal, assim, simula bem a empresa de transporte urbano. Então, é bem legal. Força! Estão aqui na rua Cristiano Strobel. Vamos parar no segundo ponto dessa rua. Vai descer gente e vai entrar gente. Olá, botora. Beleza? Olá, botora. Beleza? Desça a titi ali. Vamos para o quarto ponto nessa rua. Só vai entrar a vovó ali. Deu sorte que vai descer gente, senão não é parar não. É... Gratuidade, não para não. Porta fechando. Porta fechando. Únibuzinho bom. Deixa eu botar a câmera externa para a pessoa ir dando uma olhada. Olha lá. Tá cheia, hein? Tá cheia, bagaça. Ó. Tá lotado. Que absurdo. Eu ainda estou indo devagar. Nossa, que uma turista importante. Vamos ver essa canecha de passageiro, pô. Vamos ver essa canecha de passageiros. Alô. Vou entrar aqui nessa rua aqui. Já tem ponta aqui, ó. Ela vai parar. Custava nadar para o outro ponto. Filha da puta. Uma subidinha aqui. Um, dos de primeira meio. Millava. Olha como é que vai lotado. Olha como é que vai lotado. É lotado os busão, hein? Ô ladrinha que morrinha, meu Deus Lembrando que esse aqui é o mapa Curitiba de Capirotagem Ele que é um mapa exclusivo Pra quem roda na empresa Expresso Nacional Que é a rapaziada lá de Curitiba que faz Então as linhas são de lá Eu não conheço nada, eu nunca fui a Curitiba Mas deve ser real, né? Não sei, eu não conheço Imagino que seja simulado Pelo menos ao que parece Que o que a rapaziada fala é simulado, né? Eu não conheço Então pra mim é mais complicado avaliar Eu já fiz um vídeo dessa empresa aqui Eu fiz com aquele ônibus que pega Que tá no tubo, né? Que tem o... A rampa Era uma rota menor Era uma linha pequena, mas Era diferente, tá velho? Bem legal de fazer também Vamos lá Tá a galera aqui, pô Humberto Cicarino A pessoa já desceu Então é a simulação aí de Curitiba Lembrando que pra entrar na empresa Eu infelizmente não tenho muito acesso Depende lá do pessoal Entendeu? Do Erlon, do Sérgio Então Assim, eu mesmo Não posso fazer muita coisa, né? Infelizmente Não depende muito de mim Mas pra sancionar é uma empresa Interessante, trabalhar Eu gosto Pra quem curte a OMSI É uma boa Até carro de serviço eles fazem Bem legal Próximo ponto ali na Chanceler Osvaldo Então aqui, a chanceler Osvaldo Outro casalzinho ali Levando a menina no motel de ônibus, cara Que isso Aí não pode Tem que levar de carro, pô Tem que ser de carro De ônibus corta o clima Tamo aí na chanceler Osvaldo Um, né? Foi o primeiro ponto ali Agora vamos pra chanceler Osvaldo Dois, né? Procete É isso Pra galera aí Tem um tiozão ali Quero tentar mais duas Ô, minhas gatinhas Entra aí, pô Perdão Perdão Próxima parada aí Na Valdemar Costes Tá ali na frente Tá ali na frente Ambuschei, hein? Que isso? Olá Tem sempre um que perde o ônibus Tem mais um ali Tem mais um ali Vamos entrar a criança aí Acho que já tá perto do fim Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? O McDonald's aí, ó Pra fazer um lanche Bora, meu filho, bora Olá Olá Vamos lá que tempo ruja Se eu ficar grande, eu tô quatro minutos atrasado já, hein Que isso Tá cheio esse busão Tá cheio E já estamos chegando no nosso ponto final, galera Terminar o Hauer 513 Vamos chegar aqui no terminal, ó Perde rapidinha Suave na nave Sempre erros a curva aqui Tá bom Sempre erro, galera Mas Tá beleza Importante que a gente chegou Então tá aí, ó Boqueirão Hauer Saímos às 4h59 E chegamos aí 5h16 Então tá bom 15 minutinhos de viagem aí E tá beleza Certo, galera Então a TV FLP vai ficando Por aqui Saindo do ar Até o próximo vídeo Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau